Olá, bom dia, damas, bom dia, cavaleiros. Prazer imenso, agradeço o convite da Veja Exame, não é a primeira vez, sempre gostei do fórum Veja Exame. E eu acho que a gente pode começar assim, os últimos três, quatro, cinco dias foram reveladores para muita gente que não tinha entendido ainda o que está acontecendo no Palácio do Planalto e nas suas cercanias. O episódio do aumento e da revogação do aumento do preço do diesel, o episódio da interferência da presidência, em decisão da Petrobras, revelou muita coisa. Talvez tenha revelado ao ministro da Fazenda o lugar onde ele está. O ministro da Fazenda, ele se notabilizou ao longo de anos e anos por se referir às equipes econômicas do governo Fernando Henrique, do primeiro governo Lula, como equipes econômicas socialistas. Talvez ele tenha percebido com esse aumento, com esse episódio, que ele está, talvez, num governo dilmista. O presidente da Petrobras, numa acrobacia poucas vezes vista, soltou uma nota mentirosa, dizendo que o aumento do diesel foi revogado porque a Petrobras refez os cálculos do seu mecanismo de hedge, e chegou à conclusão que não era necessário o aumento. Não houve, seria natural, depois de uma nota como essa, a demissão de quem errou o cálculo de hedge, ou a demissão do próprio presidente que teria fiscalizado um cálculo de hedge errado, que teria um impacto imenso com o aumento do diesel, algo que impacta toda a economia brasileira. Talvez o presidente da Petrobras tenha entendido o tamanho dos sapos que ele terá que engolir no atual governo. O atual governo é uma associação, uma aliança, um pacto, eu chamaria de um pacto profano, entre liberais e nacional-populistas. Um desses nacional-populistas se referiu, Felipe Martins, auto-assessor da presidência, se referiu da seguinte forma, a questão da revogação do aumento do diesel. Ele estava dizendo que, ele estava tentando explicar por que os cálculos técnicos que teriam levado ao aumento do diesel devem ser ignorados. Ele disse, é contraditório afirmar que a academia, a imprensa e outras instituições estão aparelhadas e, ao mesmo tempo, seguir critérios técnicos fixados justamente por essas instituições. A tecnocracia é a forma mais eficaz de se deixar dominar pela ideologia dominante. Nós estamos diante de uma declaração numa linguagem tipicamente leninista, é o leninismo da direita. Essa associação, esse pacto profano entre liberais e nacional-populistas, ele é o tempo todo tensionado pela guerra, chamada guerra cultural, conduzida pelos nacional-populistas. Essa frase de Felipe Martins faz parte da guerra cultural. Seria interessante entender qual é a narrativa da guerra cultural e qual é o sentido dela. Na verdade, Felipe Martins não fala pela própria boca. Felipe Martins repete o que diz Olavo de Carvalho, que repete o que diz Steve Bannon, o ex-assessor de Donald Trump, fundador do The Movement, a tentativa de criação de uma internacional dos nacionalistas, de uma organização internacional das correntes e movimentos nacionalistas, Steve Bannon, que no fundo funciona como arauto e como porta-voz da Outright, a direita alternativa nascida nos Estados Unidos e que hoje se ramifica também pela Europa e em alguns lugares da América Latina como no Brasil. E, veja, qual é a narrativa fundamental, o núcleo da narrativa da chamada guerra cultural? Essa narrativa é a narrativa de uma conspiração. Segundo os nacional-populistas, existe uma conspiração conduzida por globalistas, é o nome que eles dão, às vezes dizem, liberais globalistas, associados com marxistas. Essa conspiração é uma conspiração mundial, que envolve uma elite, essa elite de globalistas e de marxistas, que controlaria as finanças mundiais, que controlaria os grandes meios de comunicação, as universidades, as universidades, e, em grande parte, também os governos. Então, veja, uma elite de globalistas associados a marxistas, que controlam universidades, meios e comunicação, imprensa, instituições financeiras, escolas. O que isso nos lembra? O que essa tese da conspiração, que é a fonte do discurso dos nacional-populistas, o que isso nos lembra? A gramática desse discurso é exatamente igual à gramática do discurso antissemita surgido lá no início do século XX, em 1903, com a publicação de uma grande farsa antissemita, chamada Os Protocolos dos Sábios do Sião. Os Protocolos dos Sábios do Sião é uma farsa literária produzida pela Polícia Política Russa. Eu falo de 1903, não falo da União Soviética, falo de antes da União Soviética. A Polícia Política Russa publica, em 1903, Os Protocolos dos Sábios do Sião, que seria a história descoberta pela polícia czarista de uma grande conspiração mundial conduzida por sábios judeus, com a finalidade de dominar o mundo. E esses sábios judeus, com os seus agentes em todos os países, estariam promovendo a colonização das instituições financeiras, a colonização dos meios de comunicação, da imprensa, a colonização das universidades, a colonização dos governos, até que, um belo dia, o mundo estaria dominado por esses conspiradores do Sião. É a mesma gramática, é a mesma história, com pequenas mudanças dos personagens. Os conspiradores agora são os tais globalistas associados aos tais marxistas. São Jorge Soros associados ao PT, vamos dizer assim, para tentar resumir a linguagem dessa conspiração. Muito bem, qual é o sentido? Porque, evidentemente, pessoas que têm todos os neurônios no lugar, e que têm um nível básico de informação, não discutirão a sério se essa conspiração existe, se essa aliança entre globalistas e marxistas existe, e eu quero poupar vocês de uma refutação da existência dessa conspiração. O que eu quero discutir é outra coisa, qual é o sentido político, qual é a finalidade política, qual é o alvo político dessa narrativa conspiratória. Essa narrativa conspiratória se dirige contra a ordem mundial aberta, criada no pós-guerra. Essa narrativa conspiratória é repetida quase com as mesmas palavras por Donald Trump nos Estados Unidos, essa narrativa conspiratória é repetida pelos defensores do Brexit, da saída britânica da União Europeia, essa narrativa conspiratória é repetida pelos partidos nacionalpopulistas da direita europeia. E essa narrativa tem como alvo a ordem aberta criada no pós-guerra. Que ordem é essa? A ordem criada no pós-guerra é uma ordem que nasceu de duas ameaças. Uma primeira ameaça, a ameaça de retorno dos nacionalismos extremados que produziram o fascismo e o nazismo. Então, a ordem aberta do pós-guerra nasceu para defender a comunidade internacional, para defender as nações, do risco de retorno do nazismo e do fascismo. E essa ordem aberta também nasceu para defender as nações, e em particular as nações europeias, do risco representado pelo totalitarismo soviético. Esse é o sentido da ordem que foi criada lá no final dos anos 40, nos anos 50, a partir de uma aliança, que é a aliança transatlântica, entre Estados Unidos de um lado e os países democráticos da Europa Ocidental do outro. Uma aliança que se baseou, do ponto de vista estratégico e militar, na formação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e se baseou, do ponto de vista econômico, na criação de instituições multilaterais, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, e de uma grande entidade supranacional, que hoje se chama União Europeia. Então, é essa ordem aberta, é essa ordem internacional das sociedades abertas, criadas no pós-guerra, que é o alvo principal do discurso nacional populista. A guerra cultural se volta contra essa ordem. É importante entender o que é, qual é o conteúdo dessa ordem. Essa ordem tem dois elementos básicos. Do ponto de vista internacional, essa ordem é uma ordem baseada em instituições multilaterais. Essa ordem se baseia justamente em instituições como a Organização Mundial de Comércio, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, se baseia na existência da OTAN, se baseia na existência da União Europeia. Essas instituições multilaterais sustentam um regime de economias abertas, integradas e interligadas, e sustentam um regime de segurança geopolítica internacional. Esse é o primeiro elemento da ordem do pós-guerra. O segundo elemento, vejam, Um parênteses. Esse primeiro elemento da ordem do pós-guerra é abertamente contestado pelo discurso nacional populista sobre a conspiração. Não é um acaso que Donald Trump tenha um crush tão óbvio por Vladimir Putin. Não é um acaso que os partidos da direita populista europeia tenham relações tão estreitas com Moscou. Não é um acaso que partidos como a Alternativa para a Alemanha, o AFD, sejam praticamente financiados por Vladimir Putin. Não é um acaso que o co-primeiro-ministro italiano, o Matteo Salvini, da Lega, da Liga, antiga Liga do Norte, tenha relações extremamente próximas com Vladimir Putin e procure aproximar a Itália da China. Esses partidos, essas lideranças, se voltam contra a ordem do pós-guerra, que seria a ordem formada pelos globalistas, em associação com os marxistas. A guerra cultural justamente se dirige contra essa ordem aberta do pós-guerra. Mas essa é a dimensão internacional dessa ordem. É importante destacar qual é a dimensão nacional dessa ordem. Os países, os países da América do Norte, os países da Europa Ocidental, o Japão, os países que fundaram essa ordem, estabeleceram um pacto de políticas nacionais baseadas na democracia. A ordem do pós-guerra envolve não só um sistema multilateral, como também o respeito, a nível nacional, dos critérios e padrões que formam as democracias. Essa ordem interna, democrática, desenvolvida no pós-guerra, ela foi obra de dois movimentos políticos. Movimentos políticos concorrentes, mas que cooperaram formando essa ordem democrática interna. De um lado, o liberalismo progressista. De outro lado, a social-democracia. Hão governos baseados no programa do liberalismo progressista, que foram substituídos por governos baseados no programa social-democrata, e que depois, esses governos social-democratas foram, de novo, como substituídos por governos liberal-progressistas, essa oscilação entre os partidos de centro-direita e os partidos de centro-esquerda construiu as democracias ocidentais atuais. O segundo aspecto da guerra cultural conduzida pelos nacional-populistas é uma guerra cultural contra esse fruto da cooperação política entre os partidos de centro-direita e centro-esquerda. Os promotores da guerra cultural se voltam não apenas contra a ordem econômica e política multilateral internacional, como também contra a ordem democrática nacional. Em cada país, o programa dos nacional-populistas é erodir, em primeiro lugar, o equilíbrio de poderes, reduzindo o poder do judiciário, subordinando o legislativo ao executivo forte e, em segundo lugar, reduzir, eliminar, atemorizar as instituições mediadoras, a imprensa e outras instituições da sociedade civil. Em alguns países, isso foi mais longe. Hoje, a Hungria está em conflito direto com a União Europeia porque o governo húngaro de Vitor Orban, um governo nacional populista, está tentando e conseguindo, em grande parte, subordinar o judiciário à vontade do executivo e está conseguindo produzir uma imprensa cada vez menos plural na Hungria. Ataques à autonomia do judiciário, ataques à liberdade de imprensa vão ocorrendo em alguns países europeus controlados pelos nacional-populistas, como a Hungria, a própria Hungria, como a Polônia e como a Itália. Não é por acaso que o governo brasileiro tem um ódio tão intenso da imprensa. Todo governo, todo governo, tem reclamações com a imprensa. Nenhum governo gosta da imprensa, o que é bom, o que revela que a imprensa está fazendo o seu trabalho. Mas são raros os governos que têm um ódio programático da imprensa, que vêem na imprensa o inimigo do povo. Uma frase de Donald Trump. Esses governos e esses movimentos nacional-populistas têm como seu segundo alvo a ordem democrática interna dos países do Ocidente. Vamos voltar ao início, vamos voltar ao episódio dos preços do diesel na Petrobras. A aliança que forma o governo brasileiro entre liberais, eu diria até, em alguns casos, ultraliberais, e nacional-populistas, é uma aliança inviável. É óleo e água. A doutrina liberal não se mistura com a doutrina nacional-populista. Esse governo é um governo marcado, já marcado, nos seus primeiros 100 dias, por crises permanentes entre os nacional-populistas, os promotores da guerra cultural e os liberais. Aqueles que acreditaram um dia, na campanha, ou talvez na inauguração do governo, que seria possível um modus vivendi, pacífico, uma convivência eficaz entre uma equipe econômica liberal e um núcleo governista que está instalado no Palácio do Planalto, que está instalado no gabinete da Presidência da República, que é nacional-populista, os que acreditavam nisso deveriam repensar a sua crença. Se nós não podemos ter nem mesmo a autonomia operacional da diretoria da Petrobras, que não é apenas uma empresa estatal, mas é uma empresa cotada em bolsa, que tem acionistas, e que deveria agir como uma empresa, se nós não podemos ter nem mesmo essa autonomia operacional, por que ainda se acha que esse governo poderia fazer as reformas econômicas necessárias para o país, a começar da urgente reforma previdenciária que coloque as contas públicas em trajetória aceitável. O que nós vamos assistir nos próximos 100 dias é a intensificação do conflito entre esses dois componentes do governo. E talvez, daqui a mais 100 dias, as pessoas que se iludiram com a possibilidade de que liberais globalistas, como Paulo Guedes e o resto da equipe econômica, possam atuar ou possam até mesmo sobreviver num governo que é inimigo da ordem econômica aberta do pós-guerra, vão finalmente aprender que isso é impossível. Nós estamos numa encruzilhada muito séria, porque o centro do governo não é formado pelos liberais. O centro, o núcleo, a cabeça do governo é formado pelos promotores da guerra cultural, que tem sim um programa que não são loucos, embora às vezes pareçam, mas que tem um rumo de atuação muito claro, que é esse que eu procurei deslindar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto